E aí, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A gente tá procurando um colchão de casal mesmo. Olha, eu tenho esses dois aqui. Vamos rir, vamos rir! Tá na promoção, tá no preço bom? Esse tá na promoção, ele é boxe, tá? Acho que esse dá lá, hein, amor? Lá em casa, hein? Bom, hein? Gostoso, hein? É, bom mesmo. Bom pra pular. Não, vamos ver com travesseiro? Pra gente ver se fica... Fica mais gostoso, né? Nossa, bem na minha equilíbrio. Deixa eu ver, vê se esse aqui é legal. Vem aqui, amor. Isso, assim. Que é isso? Que gostoso, meu amor. Ai, amor. Gostoso esse colchão, né? Muito. Muito confortável, né? Não é montanha, não. Oi? Não é montanha, não. Não, a gente tá testando pra ver se a gente vai cobrar. Ai, que gostoso. Que colchão. Peraí, moça. A gente tá testando aqui pra ver se é bom. Não é montanha, não. O meu amor me respeita. Não, calma aí. Calma, calma. Eu ia levar, não vou levar mais, não, viu? Tá muito nervoso, calma. O senhor é muito nervoso. Calma, você tá muito nervoso. Eu ia até levar o colchão. Você quer me respeitar? Nossa, me respeita você. Vai, amor, vai. Vamos comprar mais, não. Eu vou comprar mais, não. Eu sou bravo, meu Deus. A gente vai achar aqui aquele colchão, né? Tem muito colchão bacana aqui. Ah, deixa eu te dar. Prazer, tudo bem? Tudo bem? Prazer, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Nossa, amor, o colchão é isso? Ah, então é esse mesmo que você queria, hein? Nossa. Obrigado. Legal isso aqui, hein? Pode tentar, pode tentar. Nossa, esse é filoim, né? Que eles falam? Isso. Bom, esse aqui. Filotópio, né? Ah, é. É pico o quê? Filotópio. É pico o colchão. Você não tem visto, porque é uma linha mais firme, tá? Ah, entendi. Mas é uma linha bem diferenciada. Tem linha de atelaria, 150 quilos pra pessoa. Entendi. Viu, amor? Nossa. Eu não posso namorar, mas eu não posso falar. Oi, amor. Eu já não posso namorar. Testar pode. Ah, tá bom. Obrigada. A mãe tá atrapalhando o nosso teste do colchão. Tá, né? Vambora. Vamos comprar aqui, não. Nossa, moço. Você falou que a gente podia testar. Ah, tava tão gostoso. Não, eu não gostei do colchão, não. Vendedor muito grosso. Tava tão bom, né, amor? Não, vendedor grosso. Não sabe vender. Vamos rir, vamos rir. Não sabe vender, vamos. Sabe mesmo. E aí, João, tudo bom? Olha, João, eu vou te contar. Trabalhar em oficina, em dia quente, não é fácil não, viu? Mas a gente atende todo mundo. Olha aí. Vem. Tá muito quente, viu? Nossa, tá muito quente. Vou começar a trabalhar no seu carro, senhora. Assim. Mas brincadeira com a minha cara, né? Não. Olha, amor, que tá quente. Tá bem quente mesmo. Você não tá com calor, você tá achando uma mecânica, porque olha... Aqui parece um p*** de mecânica. Como você, parece um p***. Ah, mas eu trabalho como mecânica e eu tô tentando trabalhar no seu carro. Vocês vão pegar a estrada, sim? Para onde eu quiser, o carro meu, você não toca. Lá na frente é mais caro, tá? E pode dar um problema maior no carro de vocês. Vem, vem, pode vir, pode vir, vem. E mais uma vez. Isso, parou, valeu. Boa tarde. Boa tarde. O que que tá acontecendo aí? Tá com um pequeno barulho no motor e tá acendo uma luz de óleo do meu carro. Eu vou dar uma olhadinha, tá? Fiquei com a vontade. Nossa, mas tá quente, viu? Agora, olha agora, olha agora. Muito quente. Oi, tudo bom, moça? Faz tempo que vocês estão rodando com a luz que acendeu? Faz umas duas semanas já que tá rodando. Aí comecei a fazer um barulho no motor. Aí eu trouxe, porque eu vou viajar pra ver o que dá pra ser feito aí. Nossa, tá muito quente. Peraí, você vai tirar a roupa pra mexer no carro? Vou começar a trabalhar nele agora. Não, você não vai mexer no meu carro pelada. Eu não tô com a... Porque você tá pelada. Você tirou a roupa, tá? Aqui é uma piscina. Sensacional, piscina. Vamos embora agora. O que que você tem vindo? É, ele já é cliente cativo daqui. Ele só confia aqui. Vocês vão parar com esse carro lá na frente que o problema é maior, tá? O problema é menor. O cara é de quem? Ok.